Música Eu disse que foi pra o ovo da mangueira Essa menina tá dizendo sim, eu sei Noite, fama, tu tá dessa Foi a mão pra no cruzeiro Essa menina tá dizendo Eu sei que eu tenho que ouvir Música Música Saúl do barriga e aí, e aí, ô, ô Só mô, jáquí, jáquio, peki, ó Ó, jáquí, jáquio, peki, ó Eu vou ficar com o Jack, oh Se é o Jack, vai pra lá Se não for, já foi Um bom olho do bebê, segue o mundo Caça por sexo Só dá de não pra dormir do outro Seu nome é Jack, oh Tequila Seu nome é Jack, piscina e eu Tequila O Jack, vou nascer numa cabana e boa, boa Solta, tira a pele e na boa Meu pai toma dos filhos na camoa Com um barbeleiro e reche de bioa Chega com a menina, tô com vida aqui em Jô Jô de retigênio, viagem de avião Ale tudo e vigente Macacabela, macacacazela Linda toda, toda linda ela Toda beleza se reconhece nela Jack, tequila, coca, noriágua É a língua, língua, minha mauá Lá, 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 Legenda Adriana Zanotto